Música Apesar de doida e debilitada, sempre cantou e encantou o povo de Nampula e não só, com seu sorriso característico vinculado nos seus temas musicais. Música Zana Bacar, que com a sua melódica voz, com seu iopuro, criou remoínhos harmoniosos que destruíram o país do mundo fora, as alegrias e as tristezas de um povo que sobe sofrer, sofrer, chorar e rebusiar-se com as suas histórias cantadas. Música Música Foi sempre convosco fisicamente, mas ela ainda fica entre nós e nós vamos fazer de tudo, bem ou bem certo e vamos analisar o que foi feito por ela. Música 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 Música